Olha, a conta de energia elétrica subiu nessa semana e pode ficar ainda mais cara por conta do inverno. E economizar, você vai ver agora como economizar, na reportagem do João Marcelo. Maria de Lourdes já descobriu um jeito para não ver a conta de luz subir tanto durante o inverno. Eu uso secadora, não uso aquecedor. Lavo roupa duas vezes na semana. Aquecedores, chuveiro elétrico e ferro de passar são os vilões da energia na estação mais fria do ano. Para economizar, vale seguir algumas dicas. Se você for passar roupa, acumule o máximo de peças possíveis para não ficar ligando toda hora. Quem usa o aquecedor precisa checar se o ambiente está todo fechado para manter o calor e não sobrecarregar o equipamento. E fique atento ao tempo que ele vai ficar ligado. E a energia é a potência vezes o tempo que essa potência está sendo utilizada. Então qualquer equipamento, se você usar ele o dobro do tempo, ele vai gastar o dobro da energia. Por falar em tempo, o mesmo vale para o chuveiro. Além de controlar a temperatura nos dias menos frios, tem que cuidar também para ficar no banho mais do que necessário. A geladeira também pode ajudar a economizar. Se por um lado ela consome mais no verão, no inverno pode ser uma aliada. Então lembrar de diminuir um pouco a potência da geladeira, que você consegue também uma economia. Toda economia é bem-vinda.